Aí rapaziada, acidente aí, engavetamento aí, ó Na BF, Tito Betinho, voltando aí, ó De garapé Aí pra vocês verem Engavetamento aqui Doideira, viu? Doideira de maluco, estranho Perigoso, demais Aí Aturo TV Olha, viu? Graças a Deus não tem nenhuma vítima, não Então, vamos lá Tá fantástico aí Será? Tá fantástico Tá fantástico É, rolou engavetamento, mano. Doideira, viu? O engavetamento é foda. Vai pra você ver o carro do cara. Chegando aqui, Garapé, ó. Voltando aqui, Tito Betinho. Acouro. Pra vocês verem. É Deus mesmo, viu, velho? Graças a Deus, lá só teve só ferimento. Ninguém morreu, não. Ninguém morreu. A CIDADE NO BRASIL Na verdade, ela descobriu quando ela percebeu que os envolvidos no acidente relataram que um dos envolvidos tinha sido desencarcerado de um dos veículos e que ele tinha fugido, apresentando muito nervosismo. Então, a gente foi no veículo que ele ocupava e fez uma busca inunciosa. Essa busca resultou na apreensão de muitos quilos de cloridato. Mais de 50 quilos? Mais de 50 quilos de cloridato. E essa droga sendo revendida para outros criminosos, outros traficantes, qual o valor estimado? A estima-se um valor superior, com certeza, a mais de um milhão de reais. A mais de um milhão de reais. Grande apreensão, então, da PRF aqui. Grande apreensão, grande prejuízo para o tráfico, mas, infelizmente, ainda não prendemos o traficante. E esse carro completamente destruído, já deu para apurar de onde ele é, a placa do veículo? Sim. O carro é de Belo Horizonte, o proprietário também é de Belo Horizonte. O foragido, a gente já conseguiu identificar, porém, ainda não prendemos. Mas, já identificamos, já sabemos que é isso. Provavelmente, ele está aqui nas imediações, né? Saiu correndo aí do acidente, ou talvez conseguiu uma carona. A gente acredita que ele está nas imediações, por isso, nossas equipes estão fazendo diligências nos hospitais. Porque ele está machucado e ele vai precisar de socorro mesmo. Uma situação completamente inusitada, né? Sim, a gente não depara com isso todo dia, né? Perfeito. Obrigado, Alessandro. Por nada. Pessoal, acabou de acontecer o acidente, ó. Acabou de acontecer, ó. Agora. Nossa, Deus, ó. Acabou de acontecer, viu? Igarapé aqui, ó. Acabou de acontecer. Igarapé. Acabou de acontecer, galera. Fica ligado aí, viu? Em frente ao Prostransabil, sentido, ventinho, tá bom? Vem ligado aí, ó. Resgate está chegando no lugar. Igarapé. 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 Obrigado.